Isso mesmo, Tatu, este veículo acabou sendo recuperado por uma equipe da Polícia Militar aqui em Humoarama. Tudo começou ali no Jardim Metropolitano, aqui na cidade, quando uma equipe da Polícia Militar realizava patrulhamentos naquele bairro. Acabaram suspeitando de um veículo Honda Civic de cor prata que entrou naquela região em alta velocidade. Os policiais, então, ordenaram para que o motorista estacionasse para uma vistoria de rotina. O motorista não obedeceu às ordens dos policiais e acabou fugindo. Houve um acompanhamento tático até que o carro entrou em uma estrada rural, a conhecida estrada velha para Lovati, e acabou saindo do visual dos policiais. Os policiais não conseguiram localizar mais este veículo Honda Civic de cor prata. Porém, quando realizava buscas naquela região, acabaram se deparando com este veículo roubado. É um veículo saveiro, de cor vermelha, com placas de colombo. A polícia acabou realizando o levantamento e foi constatado que o carro foi roubado naquele município no dia 23 de março deste ano. O carro estava fechado e com a chave na ignição. Os policiais realizaram buscas naquela região para tentar localizar o motorista, mas não foi localizado. Os policiais acreditam que este carro, o motorista, tenha se assustado com a presença da polícia militar naquela região e acabou abandonando o veículo. Diante da situação, os policiais então acabaram realizando a apreensão desta saveiro de cor vermelha, ano 2014, e a encaminhou até a delegacia aqui de Humarama. Agora o carro passa por uma perícia e deverá ser devolvido ao proprietário. A informação é esta, Tatu, volto com você no estúdio.